Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso Entrevista à Distância. Continuando falando dessa pandemia, essa crise está tirando sono de todos nós, preocupando. Nós vamos falar agora, temos a honra de receber o médico Dr. Neuto Araújo, que ele é professor da UFT e também assessor do Ministério da Saúde, e que vai falar sobre a gente, sobre o enfrentamento da doença, e principalmente aqui com enfoque no Tocantins e também no Brasil. Doutor Pereira, obrigado por atender a gente. Esse é um momento bastante delicado que o país vive, e no Estado a gente sente uma certa falta de apreensão, até vamos dizer. Nós tivemos, além de flexões dos decretos de contingência, nós tivemos também, nós temos uma movimentação muito grande de pessoas. A grande pergunta é, há motivos para o Tocantins estar preocupado nesse momento, em vista de tantos casos que está havendo Rio, São Paulo, e aqui números baixos. Esse é o argumento que a gente tem envolvido. Sim, há razões, há motivos e argumentos para o Tocantins estar muito preocupado. O Tocantins, o Brasil todo, o mundo todo, é uma agressão viral de um micro-organismo novo, que muitas coisas a gente já descobriu nesse período, mas que tem muitas coisas ainda não conhecidas desse novo vírus corona. E o Tocantins está com poucos casos, porque essa epidemia, essa infecção, ela veio de fora, e ela veio principalmente pelas classes mais abastadas, pessoas de classe média alta, pessoas de classe média, e agora o vírus começa a alcançar a população mais pobre. O Tocantins, ainda bem que tem poucos casos, porque adotou medidas de isolamento precocemente, na hora que o mundo já tinha um alarme bastante grande, o Brasil já estava muito preocupado, e o Tocantins tomou essas medidas. Todas as regiões do mundo que tomaram medidas de isolamento social mais cedo, tiveram melhor administração, melhor manejo da epidemia ao longo do tempo. Isso é uma coisa importante, porque muita gente diz... Só para dizer o seguinte, Cleber, o isolamento social, quanto mais ele funciona, menos a gente acha que ele é necessário. Exatamente. É isso que eu ia dizer, porque muita gente está falando o seguinte, olha, nada disso não é necessário, porque olha o número pequeno de casos que nós temos aí. Na verdade, o que o senhor está dizendo é o seguinte, esse número pequeno de casos, em parte, se deve, então, justamente é o fato de a gente ter antecipado o isolamento. Tomado a medida na hora certa. Eu até comentava com todo aqui o Ministério, o Conselho Nacional de Saúde, vários interlocutores, dizendo que o Tocantins adotou uma medida boa antes de chegar aos casos. Tem mais ou menos um mês, eu fiz uma live grande aí com o professor Alain Barbiero, e houve uma reflexão bastante positiva, e eu dizia das experiências internacionais. E o pessoal fez uma pergunta para mim, por que o Japão não está tendo muito problema e não tomou medidas de isolamento? Eu falei, não tomou, mas vai ter que tomar. Hoje, um mês depois, você está vendo o Japão tomando medidas bastante sérias, o governante japonês, para todo mundo ficar em casa. Agora, o mais importante é que as medidas precisam ser adotadas no momento que a gente ainda dá conta de administrar a crise, porque chega uma hora e não dá conta. Tem um artigo hoje, publicado ontem ou hoje, eu tomei conhecimento dele hoje, de um grupo bastante sério da Universidade Federal de Alagoas, dizendo que se nós não adotarmos o isolamento a um percentual de 75%, ainda esta semana, nós não daremos conta de administrar a crise que ocorrerá nas emergências. Esse isolamento não é para evitar que as pessoas se contaminem, é para que a gente dê conta de ir administrando a epidemia de modo a não afetar aquele percentual de vítimas que serão mais graves. De cada 100 infectados, 80 terão sintomas leves ou não terá nenhum sintoma. 20% vai precisar de cuidados mais sérios e, às vezes, até de internação. E desses 20, a metade, ou seja, 10% dos infectados, necessitarão leitos de UTI e respiradores. O sistema de saúde, alguns sistemas do mundo, são robustos e bem preparados. A Espanha é muito melhor preparado do que o sistema brasileiro. Não deu conta. O nosso sistema está, lamentavelmente, aquém daquilo que nós precisaríamos estar numa situação normal, ainda mais numa situação de epidemia. O Kleber, eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente ver a importância da ciência, da educação, dos professores, dos profissionais de saúde. Quando eu falo profissionais, não estou falando só da minha categoria médica, estou falando da equipe interdisciplinar, porque é essa equipe, incluindo os agentes comunitários de saúde, é um trabalho importantíssimo. O trabalho de saúde, ele é qual o trabalho de um corpo? Tem o dedo, tem o olho, tem o ouvido, cada um tem uma função, tem um papel, uma importância, mas é a articulação sistêmica disso que vai dar a efetividade. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem um sistema de saúde efetivo. O Brasil vem lutando há 30 anos para construir o sistema único de saúde, e nós só não estamos pior hoje porque tem o sistema único de saúde estruturado em todo o país, nos pequenos e nos grandes municípios. Agora, a dimensão vai ser outra, vai ser da emergência, vai ser da assistência hospitalar. E nós não estamos com o arsenal, não só de equipamentos ou de leitos, mas de profissionais de saúde. Grande parte dos profissionais de saúde brasileiros estão se contaminando e num percentual mais intenso do que a média mundial. No mundo todo, cerca de 10% dos infectados são profissionais de saúde, porque estão na linha de frente, são os mais atingidos. No Brasil, nós estamos chegando perto dos 20%. Então, se um profissional estiver contaminado, até por uma segurança dos pacientes, ele não vai poder trabalhar. Então, é necessário que a gente dê conta de administrar isso de maneira adequada, contando com a ciência, contando com os recursos, contando com a mídia, que está fazendo um papel excelente. Eu nunca vi a mídia se comportar tão ativa, tão responsável como nesse período. Aliás, era necessário, porque não é um problema de um país, não é um problema de um setor, não é um problema de uma classe econômica. É um problema mundial que vai atingir a humanidade toda. E nós precisamos saber, vamos perder algumas vidas, mas nós podemos evitar que algumas vidas que podem ser salvas e que elas pereçam. Nós não vamos dar conta de salvar todos, mas muitos nós daremos conta de salvar. Alguns países do mundo estão vendo os doentes morrerem sem chegar no hospital, porque não tem como chegar lá. Não há transporte, não há leitos disponíveis, não há pessoal suficiente. Então, o que nós estamos dizendo aqui é economia nós recuperamos depois, mas a vida a gente não recupera. Então, outra coisa, a situação no Tocantins, na região norte, não vai se comportar exatamente igual, ao mesmo tempo, que a região sul e a região sudeste. É isso que eu ia falar do senhor. Isso que eu ia falar do senhor, porque ontem, conversando com a pessoa, falava justamente isso. Mas cadê os pacientes? Porque nossos leitos estão vazios, os UTIs estão vazios. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, o senhor depois me disse, mas à noite, que isso aqui vão chegar por regiões diferentes, vão sentir momentos diferentes. É isso, Doutor? Então, ou seja, essa onda chega no Tocantins também? Chega, porque não há como evitar o contágio, não está sendo possível evitar no mundo. Imagina se nós vamos conseguir evitar no... Então, o que vai ocorrer? Somente agora o vírus está alcançando a população mais pobre. Isso é um dado extremamente importante, sério, precisa ser analisado. Enquanto está na classe média, classe média alta, o pessoal ainda tem água, tem meios, tem recursos, vai no supermercado uma vez por semana, compra ali para uma semana. Quando chega na população mais pobre, ele tem necessidade diária de ir comprar ali o alimento, comprar uma coisa, comprar um pão. Ele, às vezes, não tem água. Nós sabemos que 40% da população brasileira não tem acesso à água tratada de forma regular, principalmente na região norte e região nordeste. Muitos, às vezes, até têm água, não têm um sabão para lavar. Essa é a melhor medida. Alguns países estão tendo situações mais favoráveis porque já há uma cultura de higiene, de lavar mãos o tempo todo. A máscara, em alguns países, tem um papel importantíssimo. No Brasil, não tem, porque nós não temos cultura. Toda hora, a gente leva a mão na máscara, mexe, orienta e acaba se contaminando mais. Então, tem um processo cultural que a gente tem que entender que é próprio de cada país e o nosso, de maneira muito especial. Então, nós temos que saber lidar com isso. Temos que saber comunicar isso à população, sem nenhum pânico, sem nenhum caos, sabendo que alguns vão morrer, mas a gente morre mesmo. Nós estamos morrendo por outras doenças também. O que nós queremos é evitar as mortes evitáveis, aquelas que não podemos evitar, que a ciência ainda não deu conta, tudo bem. Mas o que nós podemos, está claro hoje, que com internação na hora certa, com tratamento na hora certa, não tem o medicamento próprio. Tem um monte de fake news dizendo sobre a cloroquina, tem muitos estudos sendo feitos, mas a Suécia já abandonou todos, porque houve complicações de tal monta, que eles viram que o custo-benefício era mais, era desfavorável para o paciente. FDA, nos Estados Unidos, não aprovou a cloroquina. O Brasil está fazendo um estudo para ver qual e onde, que dose, como, que pode ser usado ou não. Mas agora já está provado que os efeitos colaterais da cloroquina, que são para o lado cardíaco, vai exatamente comprometer os pacientes que mais precisam de medicamento. Porque os pacientes mais graves do coronavírus hoje, do vírus corona, são os pacientes que têm alguma patologia na área cardíaca ou na área respiratória. Então, nós não podemos, tentando salvar o paciente, agravar mais e abreviar, e às vezes até provocar uma morte que poderia ser evitada. Doutor, agora é o seguinte, o Estado fala que tem cerca de 288 UTIs no Estado, em sistema público e privado, que pode estender isso até 350 UTIs. Aí eu pergunto, estruturalmente, o Tocantins está preparado para essa onda que o senhor disse que deve chegar aqui ao Estado? O Brasil todo não está preparado para a crise dos casos graves, porque nós estamos numa pandemia, mas com muitos casos, poucos casos graves. Eu falo poucos e já são muitos, mas é só olhar o exemplo de Itália, de Espanha, agora da Alemanha, Estados Unidos, Nova Iorque, Nova Iorque, só Nova Iorque tem mais casos graves, mais casos, mais mortes do que os países da Europa. individualmente. Então, o que é preciso, é simples, não basta só saber número, precisa correlacionar. Vou te dar um exemplo. Palmas está hoje com 260, 280 mil habitantes. Isso aqui é 300 mil. Vamos redondar, 300 mil. Vamos supor que a metade só vai se contaminar, porque quando contamina a metade da população, começa a ocorrer o que a gente chama de imunidade populacional, ou imunidade rebanho. Ou seja, as pessoas vão tendo mais dificuldade de ter acesso ao vírus, porque a maioria já está adquirindo anticorpos. Vamos supor que a metade se contamine, 150 mil. Não, vamos supor que só um terço se contamine, 50 mil. Não, vamos supor que só 10 mil se contamine. 10 mil. Eu estou propondo só 10 mil. É impossível ser só 10 mil. Isso é para facilitar a conta. 80%, 8 mil, vão ter sintomas leves ou assintomáticos. 20%, 2 mil, vão ter necessidade de internação. Desses 2 mil, metade mil vai precisar de UTI com respirador e equipe treinada. Mil. Ele não fica internado um dia só. Você não pode internar hoje um e amanhã da alta. Então, você tem que esperar, no mínimo, 10 a 15 dias. É o tempo que, em média, está levando uma internação. Então, imagina. Você vai ter uma quantidade de leitos e de profissionais suficiente para qual quantidade de doentes que vão chegar. É essa conta que nós precisamos fazer. É grave, é muito grave isso. Nós estamos com vários estados fazendo hospital de campanha para aumentar a capacidade de atendimento hospitalar. Ou seja, um hospital tem 100 leitos, 20 de UTI. Ele pega aqueles 80 que são mais leves, põe no hospital de campanha e faz os 20 dele de UTI transformar em 80 de UTI. Os hospitais de campanha que estão tendo 200 leitos, por exemplo, para, em geral, tem 10 leitos de UTI, para a hora que agrava, você levar para a UTI ali e depois levar para um outro hospital de maior recurso, com o pessoal mais treinado. A Amazônia já está com um processo mais sério, mais avançado, mais grave. O Ministério da Saúde mandou, anteontem, 10 leitos de UTI e mandou dois intensivistas e o restante foi clínico, porque não tinha especialistas. Então, nós não estamos falando de uma coisa ou outra. Nós estamos falando de uma situação complexa. A solução também deve ser complexa, analisada, discutida, organizada à luz da ciência, dos dados epidemiológicos, informado de forma clara para a sociedade, para a mídia, chamar as universidades para ajudar a fazer estudo de caso, chamar a universidade para ajudar a traduzir para a população numa linguagem acessível. Nós não precisamos botar 100% bloqueado. A gente pode ter algum ou outro serviço essencial, mas muitos não podem ser liberados geral, como foi feito. É isso que foi ser um problema. Mas agora não pode ser feito. Nós estamos dizendo, não adianta depois a gente chorar o leite derramado. Ah, vão morrer, vão morrer só 10%. Gente, o Brasil nem 10%, a média hoje está em 4,5%. Eu até penso que é menos se nós tivéssemos notificação de todos os casos, porque nós não testamos muita gente. A gente está testando pouca gente, lamentavelmente. Precisávamos testar mais. Nós precisávamos ter mais equipamento de proteção para os profissionais de saúde. Não temos ainda. Estamos adquirindo. Tem 40 voos brasileiros que vão à China buscar equipamento. Então, esse tempo todo, nós precisamos ir dando um alargamento dessa curva de incidência para a gente dar conta de administrar. Não se trata de dizer, ah, fulano não vai contaminar. Se trata de cada um que for contaminando, a gente dê conta de fazer o manejo adequado desse paciente e do grupo que dá afeto a ele. Porque para cada caso infectado hoje, nós já temos dados de evidência que tem pelo menos 12 casos mais que não foram notificados. Então, se você pega o número de casos brasileiros, nós vamos ter mais de 250 mil já contaminados. E para isso, doutor, não... Estamos com mortalidade em torno de 4,5%, 4,7%. Essa mortalidade, comparada com outras doenças, até baixa. Mas o problema do novo corona é que ele tem uma transmissibilidade exagerada. é um dos vírus mais rápidos que tem. E ele consegue ficar no metal mais de 24 horas. No plástico, ele fica mais de 24 horas. Ele fica ali. Então, é preciso ter cuidado de higiene, com os alimentos, com as roupas, de maneira tranquila e serena. Como isso não é a cultura nossa, fica parecendo que é uma coisa difícil demais. Mas, na medida que você vai fazendo, vai adquirindo o hábito, isso vai ficando mais fácil. Muitas pessoas vão se contaminar e não vão ter problema nenhum. Algumas pessoas vão se contaminar, vão ter problemas e vão morrer. Nós queremos evitar o maior número de mortes possíveis. Porque se eu tenho 350 leitos e vou atender 350 doentes durante 15 dias, o que eu vou fazer com os outros que vão adoecer, se for mais de 350? Eu preciso saber administrar isso. Agora, não é o governador isolado, não é a Câmara, não é o Congresso, não é a mídia, não é a igreja, não é o cidadão isolado. É todo mundo junto, compreendendo, discutindo, se informando. O que eu tenho ouvido, eu outro dia conversava com um grupo de amigos e explicando, orientando, um deles falou, você está igual a mãe de Ná. Eu falei, olha, eu preferia, sinceramente, estar errado. Eu preferia que nós todos, eu preferia que a ciência estivesse errada, eu preferia que a mídia, inclusive, estivesse mentindo sobre os casos graves que estão ocorrendo no mundo todo. Agora, dois dados muito sérios. A China começou a ter uma segunda onda de contaminação, porque gente de fora está voltando para lá. E na Coreia já tem mais de uma centena de casos confirmados de reinfecção, pessoas que se curaram e se reinfectaram. Por quê? Não atingiram o número de anticorpos suficientes? Nós não sabemos. São coisas ainda que estamos por descobrir. Então, enquanto não conhecemos tudo, enquanto não temos uma vacina, que vai demorar um ano e meio a dois, pode ter em três meses uma vacina formulada, mas ela tem que ser testada, porque tem que assegurar eficácia e segurança. Então, enquanto não tem um medicamento, nós precisamos ir alargando a curva de incidência para os serviços darem conta. E aí, doutor, não tem saída. É o isolamento mesmo. Nós temos uma série de relaxamento, tanto por decretos municipais e agora também o próprio governo do Estado. Então, para o senhor, não é o momento de relaxar no isolamento? Não é. Eu falei isso para alguns prefeitos, falei isso para... O Dimas me ligou um dia dizendo, escuta, estou querendo liberar uma parte do comércio, às escolas, eu falei, não faça isso. Libere uma ou outra coisa, que você tem condições de o próprio pessoal administrar o atendimento com segurança. Se você tem uma loja de ferramenta, se você tem uma loja de ferragem, você pode até administrar o atendimento dessa loja, mas num processo muito articulado, atender um por vez, atender ali na calçada, tem uma série de coisas, mas alguns estabelecimentos não têm como assegurar isso. Então, como é que eu faço isso? O decreto vai oficializar, mas é preciso discutir isso com a sociedade. É preciso cada município ter um comitê com representação da universidade, com representação de igreja, dos comerciantes, representação do judiciário, dos vereadores, da população mais simples, dos trabalhadores rurais, da associação de moradores, para dizer, olha, estamos pensando em fazer isso, como é, etc., como é que for em outro lugar. Tem muito lugar que nós temos que aprender o bem que eles fizeram, o bom que eles fizeram, mas tem muito lugar que nós temos que aprender com o errado que eles fizeram. Eles fazendo errado lá, nós não vamos poder fazer aqui. Então, é importantíssimo que isso seja conversado com serenidade, com clareza, sem nenhuma pressão psicológica. Agora, é preciso entender que as pessoas em casa, uma semana toda, elas vão ter estresse, elas vão ter tensão. Então, tem uma série de coisas solitárias que estão ocorrendo no mundo todo. Quem mora em edifício, uma janela canta para outra, brinca, conta, conversa. Hoje, o zap zap, o telefone, nos ajuda. Olha, nós estamos falando aqui, vendo um ao outro, em tempo real. Podemos fazer isso com os nossos parentes, podemos fazer isso com os nossos amigos. É preciso nós entendermos que isso não é para sempre. Se nós dermos conta de administrar isso três, quatro meses, vamos superar isso com menos mortes do que nós teríamos. Agora, o pico no Tocantins ainda não chegou. O pico na região norte ainda não chegou. Vai chegar. Lamentavelmente, a gente queria estar enganado, mas não estamos. O ministro fala de pico no Brasil. Vai chegar um pato mais pobre, que mora cinco, seis pessoas, em um dos cômodos. Doutor, o ministro falou de pico no Brasil de junho a maio. O senhor acha que aqui na região norte deve levar mais um tempo para chegar? Olha, aí tem uma série de fatores. Não é só um fator isolado. Nós estamos agora já vendo as temperaturas abaixarem na região sul e sudeste. Região sul, principalmente. Se você olhar o mapa mundial, onde está o vermelhinho dos casos infectados, estão naquela faixa ainda do hemisfério norte. É onde está o tempo mais frio. É onde o vírus adora isso. Ah, no calor ele não vai se propagar? Já está provado que ele vai se propagar. A gente não sabe ainda qual a velocidade, em que tempo, qual a medida. O que eu estou falando hoje não é nem quanto a temperatura do clima. O que eu estou falando hoje é quanto ainda está presente o vírus nas camadas mais pobres, mais aglomeradas ou não. As favelas começaram a chegar agora os casos. Então, a velocidade de propagação na favela vai ser exponencialmente maior do que numa casa que tem seis, oito cômodos e mora quatro, cinco pessoas. Então, esses dados todos nós temos que considerar. É fundamental, tem muito médico, Kleber, que não está inteirado, que não conhece de epidemiologia e que fala algumas coisas, lamentavelmente, que deixam até a população enganada. Mas a maioria está compreendendo. Os profissionais de saúde estão dando um exemplo no Brasil de dedicação, de compromisso. Alguns deles já morreram, outros vão morrer. Nós perdemos uma colega que trabalhava conosco aqui no Conselho Nacional de Secretaria Municipal de Saúde. E mais, os dois primeiros exames dela deram negativo. E todo mundo dizia, está vendo? Não é não. No final, quando ela faleceu, tiramos vários, fizemos... Porque nem todos os testes que se faz vai dar positivo em casos positivos. O teste rápido, ele tem a vantagem do tempo, mas ele não é 100%. Ele pode dar negativo e o caso ser corona mesmo. Então, somente lavados alveolares ou lavado gás, você vai ter um percentual maior ou então o PCR. Mas o PCR eu vou ter depois de oito dias que o paciente já tem o caso. Quer dizer, eu vou testar um caso depois de oito dias que já pode ter morrido? Então, nós temos que associar testes rápidos, testes de imunidade para nós irmos conhecendo qual percentual de imunidade que nós já conseguimos na comunidade. Então, esses dados todos precisam ser informados, trabalhar de maneira... E esse, né, Doutor? E esse é um outro problema. E aí também é outro questionamento que eu escuto. Quer dizer, nós temos pouquíssimos casos. Qual é o nível que a gente pode avaliar de subnotificação pelo baixo número de casos que nós temos, por exemplo, aqui no Tocantins? No Tocantins, você tem uma circulação menor ainda. O vírus está chegando mais recentemente agora. Se você pegar São Paulo, um dos primeiros, São Paulo, Rio, você lembra? São Paulo, Rio, Espírito Santo, Pernambuco, foram casos que chegaram de frente de fora. Por que que Manaus pegou e o Tocantins não pegou? Não é por causa do clima. É por causa da migração de pessoas, pela movimentação de pessoas internacionais em Manaus é maior do que no Tocantins. Então, tem coisas que estão evidentes, estão claras. É fácil da gente entender isso. Então, esses estados, e a gente tem que pensar o Brasil como um continente. A Europa não foi tudo uma vez. Você pegou ali Itália, depois Espanha, a Alemanha achou que estava legal, já não está. Então, você tem vários casos, várias diferenças. A Coreia do Sul deu um exemplo. A Coreia do Sul é uma população de 50 milhões de habitantes, mas ele é um país pequenininho. Ah, é mais pequeno, é mais fácil trabalhar? É, mas é uma densidade de população maior. Então, é mais fácil propagar. Então, o que que eles fizeram? Testaram todo mundo, conseguiram por celular comunicar todo o bairro se tinha um caso, para todo mundo se isolar. É fundamental hoje que os condomínios tenham conhecimento se tem algum caso dentro do condomínio, chamar todo mundo, conversar de maneira aberta, de maneira não preconceituosa. Nós só vamos superar melhor isso com a participação de todos. Alguns que têm conhecimento da ciência, outros que têm conhecimento da epidemiologia e outros que têm conhecimento da própria relação ali no bairro, ali na comunidade. Os conselhos municipais de saúde têm uma tarefa urgente a ser feita, é importantíssima. cada conselho precisa, junto com o secretário, ver o número de leitos, ver o número de pessoal, ver o número de respirador, fazer uma correlação entre a demanda. Se nós contaminarmos tanto aqui no nosso município, vão ter 10%, vai ser cada mais grave, vai ser tanto, qual a quantidade de leitos? E fazer essa conta tranquila, informar para o pessoal, informar para as pessoas que têm mais conhecimento, informar para a mídia local, a mídia local, chamar, informar. Agora, de maneira sensata, de maneira serena, de maneira transparente, não é a minha família só, não é só a sua, são todas as famílias que estão com risco. Todas as famílias têm algum idoso com alguma comorbidade. Então, nós queremos, sabemos que vamos sofrer a dor de perder alguns entes queridos, mas poderemos salvar muitos se nós soubermos administrar a crise, se nós soubermos conciliar a participação de cada um naquilo que é próprio dele. Eu estou hoje na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, propus para os meus colegas para a gente fazer um contato com todos os presidentes de conselhos estaduais, já fiz aí com o Mário Benício na Conselho Estadual Tocantins, já falei com o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Palmas, com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Jair, lá de Araguaína, vou falar com o Paraíso, com o Grupo e com todo mundo que eu tenho mais, que me conhece, que sabe da minha seriedade, da minha dedicação para orientá-los em algumas coisas. Vão ao município, conversam com o secretário, pegam os dados, chamam as entidades que compõem os conselhos, explicam para as entidades, pedem para cada um fazer a divulgação na sua comunidade. Nós vamos criando a informação que vai dando também mais segurança. E, ao tempo, nós vamos imunizando as pessoas naturalmente. muitas pessoas, no Tocantins, eu não saberia dizer isso, porque a gente testou pouca gente demais, mas os primeiros testes, os primeiros casos notificados foram nos serviços particulares. Não porque o serviço público não está preparado, ele está. O Tocantins está preparado. O Conais fez um trabalho espetacular junto com o Ministério da Saúde e o Conasemes para preparar os estados, mas os estados têm limitações. se ele tem 350 leitos, ele não pode contar que tem 500 ou mais. Então, é preciso ter um termômetro permanente, diário, de manhã e de tarde, quando os casos estão infectados, porque aí eu vou saber que 10% poderá precisar de internação. E outra coisa, tomara que a gente não tenha aqueles 10 mil contaminados. Eu te digo, vamos ter mais do que 10 mil no Tocantins. em Palmas vamos ter mais do que 10 mil. Não vamos saber de todos eles, mas vamos ter. Isso é certeza. A contagiosidade desse vírus é terrível. É uma das maiores contagiosidades que já se conhece de algum micro-organismo. A letalidade dele, ainda bem, não é tão alta. A média nacional está em torno de 2,5%, 2,7%. Em geral, se você pegar a população mais velha, vai para 15%. Se você pegar a população mais jovem, vai para menos de 1%. Então, esses dados, a gente vai contando, vai sabendo, mas é preciso traduzir isso de uma maneira clara e simples para que a população toda compreenda. E isso é um esforço, é um processo. É um processo permanente. Cada região com uma especificidade, com um tempo próprio, com uma forma própria e assim por diante, não dá hoje, no Rio Grande do Sul, para o pessoal tomar chimarrão em roda como eu tomava, como é o costume de ir lá. Então, tem que saber durante 4, 5 meses e preparar isso. Por quê? Porque nós vamos ter o pico, a gente dizia que em abril ia começar a chegar os casos, já estão chegando os casos, Tocantins já tem transmissão comunitária, ainda pouca, mas vai aumentar, não tenha dúvida. Eu queria estar enganado, nós queríamos estar enganados, mas vai aumentar, vai ter um pico em torno de maio, final de maio, início de junho, a partir daí que não tem um decréscimo, mas mesmo assim ainda vai ter casos graves que vão precisar de atendimento, de orientação. Então, é um ano que todos nós vamos ter que nos ajudarmos mutuamente. Esse é o papel, é um trabalho de solidariedade, de cooperação, de informação, de clareza, entendendo que essa casa não é só o Tocantins da nossa casa, é o planeta, está mostrado, a globalização tem uma série de vantagens do ponto de vista econômico, do ponto de vista até científico, mas também tem uma série de desvantagens. Essa epidemia, alguns estadistas já vinham alertando para ela há cinco, seis anos atrás. O Obama já tinha falado disso, que era preciso preparar o mundo e o sistema de saúde de maneira preventiva. O Bill Gates falava isso de maneira muito adequada. Olha, nós precisamos preparar em termos de informação, inclusive, os primeiros sinais de uma pandemia, porque a hora que ela ocorrer, de uma epidemia, porque a hora que ela ocorrer, vai virar uma pandemia. Agora, qual é o valor que nós temos dado no dia a dia para os profissionais de saúde, para o sistema único de saúde, para a prevenção? A gente, às vezes, paga caro um medicamento e a indústria daquele medicamento, às vezes, faz tudo para não acabar com a doença, porque quer continuar vendendo medicamento. Por isso que você vai ter pesquisas das indústrias farmacêuticas para muitas doenças de ricos, mas para as doenças pobres, Tocantins tem uma vergonha nacional, mundial ainda, que é a ranceníase. Não precisa de nada, nós já temos tudo sobre a ranceníase. Não precisa nem de equipamento para diagnosticar, passa uma história e um exame clínico. Nós ainda somos o Estado campeão de ranceníase no Brasil. Então, no dia a dia, agora não é hora de a gente preocupar tanto com essas coisas, mas não podemos deixar de lado. A vacinação de idosos foi mais cedo para poder proteger os idosos. Vai proteger do corona? Não. Doutor, mas esse é um outro... Esse é um outro problema. Eu estava ouvindo, por exemplo, na Globo News, falando que lá na Rocinha, em cinco dias, eles tiveram aumento de seis para 35 casos de coronavírus. E um agravante que eles estão colocando lá é que a comunidade tem um índice muito acima da média nacional de tuberculose. E nós temos, além de tudo, nós temos um problema de uma alimentação ruim da população. Tudo isso, quando chegar numa comunidade mais carente, numa região mais pobre, vai pesar também, inclusive, na gravidade da doença, não é? A tuberculose já está comprovada. É uma comorbidade gravíssima. gravíssima. Porque o que ocorre, o corona atinge todo o organismo, provoca uma fragilidade capilar, atinge as hemácias e vai atingir os alvéolos. Então, há o que chama de vidro fosco. O raio-x, se você pegar o raio-x, você vai ver um vidro fosco. A pessoa não dá conta de respirar, não dá conta de trocar o gás carbono por oxigênio e começa a ter falência dos rins, do cérebro, do coração, do proibir, e por aí, aí é a causa de morte. Então, a hipertensão, a diabetes, outras cardiopatias, a asma, DPOC, bronquites e a doença pulmonar obstrutiva crônica, tuberculose, são sinais de gravidade caso essa pessoa adquira. Agora, para cada caso notificado, você pode multiplicar por 12 a 15 vezes o número de casos reais naquele grupamento. Se você tiver na comunidade 100 casos, pode dizer que tem 1.200 casos tranquilamente, porque nós não estamos testando todo mundo. E muitos vão ser, inclusive, casos que ele nem próprio vai saber, porque em muitos casos ele é assintomático, mas o ruim é o seguinte, é que ele é assintomático, não tem febre, não tem tosse, não tem coriza, não tem dor no corpo, não tem diarreia, não vai ter pauta de ar, mas ele é contaminante, ele está transmitindo o vírus. Por isso que é fundamental que a gente tenha até passar esse maior risco, esse maior período da intensificação, da exposição, que são 2, 3 meses, é preciso ter o isolamento social, porque aí eu distancio o vírus, ele passa de uma pessoa, olha, nós estamos falando aqui, se você olhar a tela do seu computador, ele vai estar meio embaçado em algum momento, são gotículas que foram ali, se eu tivesse contaminado, eu estava com o vírus agora na tela do meu computador, que vai estar nas bolsas, sacolas de plástico do supermercado, na chave do carro, no celular, no óculos, em vários outros lugares. lavar as mãos com água e sabão, não é todo dia, não é toda hora, eu vou para um lugar, saio, pego, bebo algo, quando for, mexo o celular, ligo a televisão, vai lá, lava a mão com água e sabão, vai sair, usa álcool em gel, foi num lugar, numa padaria, que você tem que comprar um pão, lá está tudo com cuidado, aqui nós temos uma padaria perto daqui, todo o cuidado do atalho, e nós também, ficamos 2 metros um do outro, etc, compramos o pão, esterilizamos ali com a sacola, chega em casa, eu nem ponho a sacola dentro, tem uma série de medidas que não dá para fazer sozinho, tem que ser a família toda, tem que ser o comércio junto, entendendo, tem que ser a mídia ajudando a divulgar, tem que ser os políticos ajudando a compreender isso, ah, mas isso vai custar, vai, vai custar muito, eu dizia já, dois meses atrás, estou dizendo hoje mais intensamente, o dinheiro que as grandes empresas, os grandes bancos têm, não são dinheiros mágicos nem arranjados em pé de árvore ou cavados na terra, foi acumulado a partir do trabalho de todo mundo, o Brasil tem uma desigualdade social e econômica muito grande, na plena crise que nós estamos tendo o ano passado, que nós tivemos ano passado de desemprego, os bancos tiveram o maior lucro da história, então não é favor nenhum agora os bancos pegarem parte, é parte, não é nem do seu capital, é do seu lucro e colocar para poder dar apoio econômico para os informais, para os empregados, para os idosos, para aqueles que vão, de certo modo, em serem impedidos mesmo de trabalhar, porque se ele, se ele quiser salvar o emprego, ele corre o risco de comprometer a vida dele e da família dele, então, esse, eu vi que é muito legal, assim, o Itaú e outros bancos agora estão fazendo isso, eu estou dizendo, eles estão fazendo uma coisa boa, mas não é nada mais do que obrigação, nessa hora, é o Estado, são as nações que têm que colocar o recurso que podem ter e os recursos que podem mobilizar o governo federal e os governos estaduais, não precisam colocar recursos que às vezes não tem não, mas eles podem mobilizar, pode chamar as grandes fortunas que nunca pagam impostos para poder discutir com elas, olha, precisamos agora que vocês ajudem a própria sociedade, inclusive para o negócio dele continuar vivo depois, eu não estou pensando num favor, não é uma ajudazinha para um pobre desgraçado, é uma ajuda para ele próprio manter o negócio dele, gente, isso não tem segredo nenhum, isso não tem ideologia nenhuma, é solidariedade, mas quando você começa a conversar isso, alguns vão dizer que é ideologia, que é comunismo, que é socialismo, que é petismo, que é sei lá o quê, esqueçam a questão partidária agora, esqueçam a questão religiosa, não que esqueça a religião, nós temos que continuar tendo fé, esperança, trabalhando, cada um na sua crença, mas entendam, nós todos estamos no mesmo barco, é um processo, não é muito longo, quanto tempo vai ser? 10 anos? não vai ser, vai ser um ano, não, o período de maior gravidade em alguns estados vai ser, vai terminar antes do que o nosso, a hora que terminar em algum lugar, ah, o meu não teve nada, já acabou lá, já acabou aqui, não, nossa, vai começar agora, estou pedindo a Deus para estar enganado, para eu chegar daqui dois meses e falar, olha, não ocorreu o que nós prevíamos, estou pedindo a Deus para acontecer isso, mas os dados que nós temos e análises que nós estamos fazendo em todas as regiões do mundo, tem vários artigos mostrando a curva de Gauss, não só na gripe espanhola, que foi muito educativa para nós, mas parece que a gente, enquanto mundo solidário e global, aprendemos pouco com a crise espanhola, precisamos inclusive estar atentos para aprender com essa agora, né, eu vi alguns países sacaneando, vendendo material de proteção individual para um país, aí outro chegou, pagou mais, ele vendeu, quer dizer, essa, 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 essa é uma consequência grave, nefasta, do capitalismo selvagem, né, que ainda perdura, muitos países do mundo já evoluiu para um capitalismo mais solidário, né, cada um tem o seu negócio, tem o seu lucro, mas também valoriza o trabalho, muitos países já tem educação, saúde, totalmente à disposição da população, outros não, hoje, o presidente Trump, que fez uma besteira de dizer que era uma coisa simples e depois reconheceu nos Estados Unidos e graças que eles reconheceram isso e estão tomando medidas sérias, apesar de ser um pouco de estar em alguns Estados americanos, o presidente americano hoje tirou o apoio financeiro que todos os países dão à Organização Mundial de Saúde, isso é uma loucura, é uma besteira, a Organização Mundial de Saúde nos ajuda com estudos, com informações, não é só na hora da epidemia, não, é no dia a dia, e por que que ele faz isso? Ele faz isso dizendo que a OMS não alertou a tempo à gravidade da doença, quem foi que não alertou a tempo da gravidade? põe a cabeça dura dele que disse que era uma coisa banal, uma coisa simples, então é necessário que a gente reflita, que a gente compartilhe, que a gente escuta, que a gente vá atrás de informação, que a gente não assuste ninguém desnecessariamente, mas que a gente também não negue, não fique, ah, é uma coisinha à toa, porque não é, na hora que morrer um parente seu, você vai ver a dor que é, nós sabemos que depois vamos ter uma consequência cultural muito séria no Brasil, provavelmente vai mudar muito essa questão de luto, de sepultamento, tal, mas o que agora, qual é o principal objetivo? Salvar o maior número de vidas possível. Tá certo, E nós não vamos precisar do sistema de saúde para salvar, mas tem uns que vão precisar, e o sistema de saúde não pode ser exigido mais do que ele dar conta de reagir. É, então é importante aí, foi muito boa essa conversa, é saber que nós precisamos cada um fazer a parte como sociedade individualmente, porque essa onda, gente, vai chegar, tem gente que não está levando a sério, mas precisa levar, essa onda vai chegar e nós temos que contribuir com as autoridades, com quem conhece, e ouvir a ciência, a ciência é a nossa bússola, nós não podemos deixar por teorias da compreensão e conspiração e outras coisas. Doutor, muito obrigado por falar com a gente, foi um prazer ouvir o senhor e com essa conversa maravilhosa que nós tivemos. Posso falar mais um minutinho? Pois não, claro, vamos lá. O secretário nacional de vigilância de saúde, Anderson, que está fazendo um trabalho fantástico, aliás, a equipe do Ministério toda, muito unida, muito competente, muito dedicada, sábado, domingo, de noite, ele pediu demissão hoje à noite. A gente lamenta muito, o ministro pode até ser demitido também, nós não estamos preocupados com as pessoas que estão no Ministério, e nem vamos estar preocupados, nós estamos preocupados com a posição que precisa, tanto no município, como no Estado e na União, ter equipes preparadas e bem informadas e competentes, dedicadas, para dar conta de informar, de estudar, planejar e devolver de forma clara e objetiva para a população. Então, a gente é solidário ao trabalho que está sendo feito, não se trata de partido A, B ou C, não se trata de ser a favor de um ou contra o outro, nós estamos dizendo, inclusive para o presidente da República, não é por causa dele, é da posição, então é preciso que a gente, todos nós, tenhamos clareza e adote as medidas no momento adequado, depois que passa não adianta, e antes da hora é informação, quanto mais nós pudermos multiplicar essas informações para os nossos amigos, nossos parentes, mais segurança, mais serenidade a gente vai tendo para poder percorrer esse caminho aí que vai ser doloroso, mas que nós vamos dar conta de superar. Vamos sim, temos certeza disso. Eu trabalho aí para você, Kleber, muito obrigado pela oportunidade, é fundamental esse trabalho que você e tantos outros companheiros estão fazendo aí na mídia, viu? Eu que agradeço e estamos sempre à disposição e queremos contribuir nesse momento difícil para todos nós. Pessoal, é isso, voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aqui agora no CT para iniciar essa, estrear essa nova ferramenta. Tocantins, 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 Tocantins. 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 Legenda Adriana Zanotto